O condutor de uma moto de 27 anos, ele morreu depois de um acidente na região central de São João do Oriente. De acordo com a polícia militar, a vítima realizava manobras perigosas. É, aquele trem chamado de grau, né? Chamado de grau, né? É, o Marcos vai explicar esse caso pra gente. Ah, Marcos, fica empinando a moto, será que é isso? Bom, Nico, essas foram as informações repassadas por testemunhas, né, pra polícia militar que o jovem, né, o Otávio Henrique Ferreira, de 27 anos, ele fazia manobras na região central de São João do Oriente e, além dessas manobras, ele pilotava em alta velocidade ali na região central do município de São João do Oriente. Em uma dessas manobras, infelizmente, resultou na morte do jovem que colidiu contra um carro que estava ali nas remediações dessa rua. Ele bateu a cabeça, né, no chão e o rosto no chão e foi um ferimento muito grave. Equipes, né, da polícia, do SAMU, né, equipes socorristas foram até o local, socorreram a vítima, levaram para um hospital aqui da região, porém, em razão da gravidade do acidente, ele não resistiu aos ferimentos. Agora, amigos, né, disseram para a polícia militar que o Otávio, né, estava morando recentemente aqui no Brasil, ele estava nos Estados Unidos trabalhando e voltou recentemente para o município de São João do Oriente, Nico. Eu volto com você. Estou vendo ali, o que a gente fica assustado é porque o modelo da moto, os meninos aqui que entendem, né, entendem de moto, já vai logo mirando na cilindrada da moto, né. É uma pancada com a motocicleta dessa. Nossa, Deus. Misericórdia. É, que tristeza. Obrigado, viu, Marcos. Quantidade de acidente que temos falado aqui com a motocicleta, né. Depois o Marcos volta com a gente.